E aí galera, meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje você vai aprender como desativar o modo desenvolvedor do seu celular, que é aquele modo que a gente ativa apertando várias vezes no número de compilação do seu celular. Então eu vou mostrar para vocês o passo a passo para você desativar para aquela opção de modo desenvolvedor desaparecer das suas configurações. Lembrando que galera, o passo a passo pode ser levemente diferente dependendo do sistema operacional do celular, dependendo da marca. Então vamos lá que é muito simples, você vai entrar nas configurações do seu celular pelo aplicativo mesmo, configurações, então procure aí por configurações, achou, você vai arrastar para baixo até a última opção e você pode perceber que o meu opção do desenvolvedor, ele está ativado no momento. Então a gente quer que essa opção saia daqui, que ela não apareça mais. Lembrando que todas as opções, todas as funções do modo desenvolvedor que você estiver utilizando vão ser desativadas junto com ele, tá? A gente vai clicar em cima dele e a primeira opção que vai aparecer para você é ativada, essa caixinha da ativação do modo desenvolvedor com uma chavinha aqui no canto. Então para desativar essa opção a gente vai desmarcar essa opção, agora ele está desativado e nós vamos voltar. Agora você percebe que a opção desenvolvedor já não está ali debaixo do sobre o telefone, ele já sumiu dessa página. Eu posso arrastar quantas vezes eu quiser que ele não está mais aqui. Então para a gente ativar de novo, você tem que ir lá no sobre o telefone, sobre o software e em seguida clicar sete vezes no número de compilação do seu celular para essa opção voltar a aparecer aqui e você voltar a poder utilizar todas as funções do modo desenvolvedor do seu celular, tá? Então acredito que para a maioria dos celulares vai ser um passo a passo básico, tá? Você segue dessa forma, qualquer dúvida coloca nos comentários. E quem gostou desse vídeo já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E por hoje é só, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau.